Fala, fala, galerinha! Eu sou Norberto, esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio fazer a tag da Roleta Russa, mas de uma maneira um pouquinho diferente. O que é que vamos precisar no vídeo de hoje? Fone de ouvido! Por que será? É o seguinte, a gente, há um tempão, algum inscrito falou Ah, faça uma tag da Roleta Russa, só que bateu um pouco de medo. O que é essa tag? O que é isso? A gente vai escolher alguns livros que a gente não tem vontade de ler. Assim, não tem, não quer ler. Só que tá parado na nossa estante e a gente tem medo. Não sei, tem medo, não quer, não gosta, acha que não vai pra frente. Então a gente vai escolher alguns, só que a gente vai fazer assim, fazer sete que a gente não quer e três que a gente quer. A pessoa vai colocar o fonezinho, vai escutar uma musiquinha bem altinha e a gente resolveu mudar, adaptar pra aquela brincadeira do sim e do não. Então quando a pessoa levantar a mão, vai fazer a pergunta, vai levantar a mão e o outro vai responder se quer ou não aquele livro. E no final a gente vai saber. É uma maneira diferente, é uma maneira que a gente não precisa ficar sofrendo porque tá com o livro encalhado. O quê? Porque eu fico sofrendo. Eu fico sofrendo. Eu fico sofrendo. Eu fico sofrendo. Eu fico só lá e começo correndo. Mas vamos ver o que vai dar, né? Tudo que vai começar, ouvir. O quê? Não, peraí, calma. Vamos tirar a mão limpa. Faz aquele joguquei pó. É, um campeonato. Joguquei pó. Ai, ai, ganhei. Aí eu vou começar, né? Inclusive, obrigada pela adição aí, pelo fone. Vou botar a minha playlist de 2016, tô falando alto. Vamos lá. Inclusive, beijo livre aqui, né? Já já não está chegando. E amiga, eu acho que foi um sinal aqui a nossa música. O quê? Nós. Tá me ouvindo, Carol? Daí de trás? Tem que falar a verdade. Hein? O quê? Não tá me ouvindo, não? Não. O primeiro livro que Carol vai ler vai ser Caminhos da Liberdade. Não faço ideia de que livro seja isso. Não faço ideia de que livro seja muito justo que tem aqui. Mas é Caminhos da Liberdade. Carol, você quer ler Caminhos da Liberdade? Sim. Parece que ela vai ler esse livro. Parece que ela vai ler. Mas, Carol, eu lhe pergunto mais um livro que ela não quer ler. Você quer trocar Caminhos da Liberdade por O Oceano no Fim do Caminho? Não. Não quis trocar. Você quer trocar ele por Lanancha Mecânica? Não. Não quis trocar não, viu? Agora eu vou jogar o livro que ela... Não, vou jogar mais um livro que ela não quer ler ainda. Será que ela vai querer ler... Quer trocar Caminhos da Liberdade por Comer, Rezar e Amar? Sim. Trocou. Ai, dá um nervoso isso. Mas agora ela fala esse livro aqui. Você vai trocar Comer, Rezar e Amar por Planeta dos Macacos? Não. Não quis trocar. Vou falar baixinho porque a música agora ficou mais baixa um pouco. Agora eu vou jogar o livro que ela... um dos livros que ela quer ler. Você vai trocar o Comer, Rezar e Amar por Cartas Extraordinárias? Não. Ah, que feninha, né? Agora não tem mais jeito. Você vai ter que ler um livro que não quer. Vai trocar ele por Dália Azul? Sim. Tá bom, então. Você até agora vai ler Dália Azul. Mas vamos fazer a última troca. Você vai querer ler Dália Azul ou Crepúsculo. Você troca o Dália Azul por Crepúsculo? Ai, meu Deus. Sim. Tudo bem. Temos um livro vencedor que a Carolina vai ler em 2017. Caboço. Acabou. E o livro que você vai ler em 2017, que foi escolhido e trocado várias vezes, né? Dei várias oportunidades a você. Não escolheu bem o que... Porque a pessoa fica escupando a música. Eu queria contar quantos não, e quantos a gente tinha falado, mas não adianta dar. Você teve a oportunidade de ler Cartas Extraordinárias, mas você infelizmente não o lerá. Você vai ler Crepúsculo em 2017. Aceita e vai dar fé. Ai, meu Deus. Tudo bem. Foi presente. Amiga minha me deu, gente. E tudo bem. Eu acho que 2017 é um bom... Vai dar bom. Vai dar bom. Vamos ver. Vou falar bem baixinho porque na Arbitante Sol, eu sou boa. O quê? Uhul. Curtiram como muitos também, curtiram em 2016. Tá no máximo? Tá no máximo? Sabe de novo? Tá no máximo? Não tô ouvindo, não. Tá no máximo? Tá no máximo? O meu tá no máximo. Tá. Ele tá gostando. Ele tá gostando. Vamos lá. O primeiro livro que eu vou ter, dar uma oportunidade pra ele, sabe o que vai ser? O livro que eu dei o presente a ele, ele ainda não... Cantar não, né, amigo? Eu dei 2011, eu não espaço ele. Há uns dois anos ele nunca leu. Você quer ler ou não? Não! Eu dei a chance. Ele tá... Eu não vou dar mais presente. Norby, não canta. É muito boa essa música. Admirável Mundo Novo. Você quer ler ou você não quer ler, Norby? Sim! Muito bem, muito bem. Admirável Mundo Novo, por enquanto. Mas eu vou dar a oportunidade de ele trocar. Você quer trocar por Kisama? Não! Ele quer. Ele quer continuar mesmo, então tudo bem, vamos pra frente. Mas, que tal trocar Admirável Mundo Novo por A Última Dança de Chaplin? Sim! Então é uma pessoa fácil. Então eu vou dar uma chance. Você quer trocar A Última Dança de Chaplin por toda a luz que não podemos ver? Não! Ele quer isso, né? Não! Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Você quer trocar A Última Dança de Chaplin por O Garoto Não Confés? Sim! Tudo bem. Peraí, peraí, que acabou a música. Foi boa, viu? Mas ela tá rapidinha. Eita! Xiii, essa música é muito boa. Eita, como gostou. Tá, tudo bem. Mas eu também não vou parar de ser boazinha, porque O Garoto Não Confés é uma música. Mas não é muito fácil. Todo mundo quer ler esse livro. Eu quero saber se você quer trocar esse livro por Onde Termina o Rio. Sim! Parece que isso deu mal, né? Meu Deus! Tá, a última chance que eu vou dar aqui. Última chance, última chance. Se você quer trocar Onde Termina o Rio por Dança, Dança, Dança. Se você quer trocar Onde Termina o Rio por Dança, 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 Dança. Que não, meu Deus! Foi uma peleja, 2006 e tempo eu li esse livro. Pois é, pois vai sair. Em 2016 tem que sair. Eu fui atrás de uma indicação na livraria. Pior que eu falei disso aqui no canal. Aí o vencedor me deu a indicação desse livro. Eu falei, vou ler. Aí nunca tive vontade. Não tem nada de indicação, né? Então vai ter que ler agora, querido. Vai ter que ler. Ai, então pra frente. Vai ter que ler. Um dia. Vocês gostaram desse formato novo? Porque a gente deixou super inovador. Me disse? Ficou assim? Bem divertido. Então digam aqui embaixo um livro que vocês botam de meta. Porque vocês rolaram muito e vocês colocariam assim na roleta russa pra ter que ler. Tipo, não leia esse livro. Não tenho vontade, mas esse ano tem que sair. Vai ser o meu mesmo? O seu livro é Crepúsculo. Vai que você vira uma fã. Vai dando uma lei de capa. Eu acho um pouco difícil, mas... É uma coisa que assim não vejo possibilidade, mas... Não, mas só não dá uma chance, né, gente? Tudo certo. Se gostou do vídeo, não esquece de curtir. E deixa um comentarizinho com um livro que você não leria. Só que você já pode comentar já pensando em ler também, né? Pra acompanhar a gente aí nessa meta. Se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. Ai, eu quero testar a vida. Do jeito que ele é, ele vai escutar o que eu tô falando. Porque ele é a pessoa. Ele vai escutar. Porque a audição desse menino é uma coisa sensacional. Que eu não entendo. Porque ele fica escutando. Tu tá falando mal de mim? Dá pra ouvir não, né? Dá não. Não ouvi nada que você disse. Que bom. Então ele tava fingindo. Não ouvi, juro.